Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão Head in the Clouds? Head in the Clouds é o mesmo que a expressão do português Cabeça nas Nuvens. Significa estar distraído, sonhando acordado ou pensar de uma maneira ilógica ou iludida. Vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Você está atento ou está com a cabeça nas nuvens? Are you paying attention or have you got your head in the clouds? Are you paying attention or have you got your head in the clouds? Você está sonhando se acha que ficará rico sem estudar? Excellent! Faça agora uma frase com Head in the Clouds nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!